BOTA CARACHA! BOTA CARACHA! BOTA CARACHA! O R6 e o R11 BOTA CARACHA! E descendo mais um pouco, vai chegar! Campo dos dizia Rabilo BOTA CARACHA! Esse é o boli, que massacra! A vila das crianças, a Tancredo e a praça BOTA CARACHA! São essas as quebradas, que agitam sem parar O alto da Bela Vista E o vinte e sete de novembro Todo mundo preparado Porque meu bonde é sinistro E dentro É o terror da Zona Azul É a Groguizu e Pura Eu colo o Flip 7 Pega o estreiro SPM Arruda, toque e pesei Eu sou da API Fiz Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma